Opa, tudo bem, meu querido, minha querida? Vamos estudar a Segunda Guerra Mundial. O que é a Segunda Guerra Mundial? É basicamente o conflito mais famoso de todos os tempos, a guerra mais famosa de todos os tempos, e também a guerra mais sangrenta da história da humanidade. Por isso que é um assunto tão importante, tão relevante, um assunto tão comentado, que está na boca do povo até hoje, continua, passa ano, passa ano, vem ano, passa ano, e a gente continua vendo a Segunda Guerra Mundial com a mesma ênfase de sempre. É um assunto realmente muito interessante, muito importante para os nossos estudos. O que eu tenho para falar para vocês é que a gente vai ter uma divisão um pouco mais organizada, porque é um conflito que, se você não organizar, você acaba se perdendo. Então, eu dividi em seis aulas essa matéria, e a gente vai ter, então, quatro pontos específicos que vão estar divididos aí nessas aulas. Primeiramente, a gente tem que estudar as causas e os antecedentes da Segunda Guerra Mundial, que é o assunto dessa aula de agora, aula 1. Depois, a gente tem que estudar o início do conflito, como que aconteceu esse início, quem que saiu na frente, como que vai se dar, e vão ser as aulas 2 e 3. Depois, a virada. Um bloco vai acabar se sobressaindo perante o outro que estava vencendo, e a gente vai ter, então, uma virada, que vai ser a aula 4. E no ponto 4, que vai ser os desfechos e as consequências que vão ser na aula 5 e 6, como que vai terminar o conflito, quem que vai se perder, e o que que vai acontecer com o mundo depois disso. O que que vai acontecer? Como a Primeira Guerra Mundial, essa guerra vai atingir proporções globais. Por isso que ela tem esse nome, Segunda Guerra Mundial. É a Segunda Guerra que a gente vai ver que todo o mundo está envolvido nela, direta ou indiretamente. Por isso que ela tem esse nome, tá? Também pode ser conhecida como a Segunda Grande Guerra, beleza? Gente, vamos começar, então, estudando as causas e os antecedentes da Primeira... Não, opa! Opa, meia culpa aqui da Segunda Guerra Mundial, perdão. Quais são as causas e os antecedentes da Segunda Guerra Mundial? Eu poderia ficar aqui dizendo, não, é porque teve a crise do capitalismo, né? E estaria certo, né? Teve uma crise do capitalismo, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, a Grande Depressão se elastrando pelo mundo, né? A ascensão, então, do intervencionismo econômico, a ascensão de regimes totalitários, a ascensão do comunismo, a ascensão do Stalin, né? No comando da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E isso tudo estaria certo. Mas, o real motivo, por trás de tudo, é o bigodinho. É o Hitler, né? O Hitler é o maior motivo. É a maior causa da Segunda Guerra Mundial. É o nazismo totalitário de Hitler, tá? Então, quando alguém te perguntar, né? Qual é a segunda... Qual é a causa da Segunda Guerra Mundial? Nem pensa. É Hitler. É Hitler. Hitler é a causa. Por quê? Porque eu espero, né? Que você tenha visto as aulas de fascismo e nazismo, pra assistir, porque é imprecedível, né? Vir pra Segunda Guerra Mundial com esse conteúdo, com essa... Enfim, todo esse contexto, né? Na sua mente. É muito importante, né? Porque assim você vai entender por que o bigodinho chegou no poder, né? Como que ele chegou no poder, né? E a gente vai ter o Hitler sendo um cara... Essa aula aqui, né? A primeira aula. Ela remete muito a esse contexto de ascensão do nazismo. Por isso que eu vou passar um pouco mais rápido. Se tu quer compreender detalhes a fundo, né? O bigodinho e todo o seu regime totalitário. Você deve assistir a aula de ascensão do nazismo. Beleza? O que vai acontecer? Adolf Hitler e o nazismo, né? O Adolf Hitler, ele é um cara super expansionista, né? A gente já viu aquela questão da nação ariana, né? Que tem a superioridade branca, a superioridade do ariano. Que o ariano é melhor do que todos os outros povos. A gente precisa conquistar o espaço vital. Então a gente vai expandir, né? Os territórios alemães para todos os lugares do mundo. O mundo tem que ser nazista. O mundo tem que ser ariano, né? Nós somos melhores que os outros. É toda aquela prerrogativa, né? Super preconceituosa, super expansionista, totalitária, que a gente já conhece, né? A gente tem uma questão importante, né? Que vai vir lá da Primeira Guerra Mundial, quando termina e a Alemanha é considerada culpada. É assinado o Tratado de Versalhes, né? Dizendo que a Alemanha não poderia ter exército. Dizendo que a Alemanha não poderia manter os mesmos territórios que ela tinha antes, né? Então a gente vai ter o Corredor Polonês, né? Que a gente pode ver nesse mapa, né? Dividindo a Alemanha em dois ainda. Pegando o Porto de Danzig, né? O Porto de Danzig agora seria da Polônia. A gente tem muitas restrições. A Alemanha tem que pagar pesados tributos, né? Vai ter a Alemanha agora que vai ser imposto à Alemanha, à República de Weimar, né? Então a gente tem todos esses detalhes, né? Que vão ser considerados pelos alemães não como um tratado, mas como um ditado, né? Os alemães consideram que isso é uma afronta, é uma humilhação das nações ocidentais, né? Como, por exemplo, o Reino Unido e França, que vão participar do Tratado de Versalhes. Eles consideram que é uma afronta à Alemanha, à Grande Alemanha, né? Então a gente vai ter aí a Alemanha rompendo com esse tratado e começando a produzir armas, começando a formar um exército, sim. Por quê? Porque nós podemos, nós somos a melhor nação do mundo. O povo ariano tem que ser forte, né? E o Hitler vai então falar, cara, ferre-se o Tratado de Versalhes e vamos pra cima deles, né? A Alemanha vai ocupar o Sahar, né? Agora uma lista do que a Alemanha vai fazer que vai incitar o ódio de todo o resto do mundo, né? E vai mostrar como a Alemanha quer expandir, como a Alemanha quer dominar o mundo, né? Então a gente tem a Alemanha dominando o Sahar, que é uma região que fazia fronteira com a França, que não era território alemão, né? A gente vai ter a Alemanha saindo da Liga das Nações, que é uma coisa interessante, né? A Alemanha começa não participando da Liga das Nações, porque era o país que tinha sido derrotado. Depois ela entra com a República de Weimar. E agora, com o regime totalitário nazista, a gente vai ter a saída da Alemanha da Liga das Nações, tá? Mostrando que a Alemanha não quer compactuar com os outros países. A Alemanha quer resolver as coisas da sua própria maneira, né? De 1936 a 1939, o Hitler vai experimentar as suas armas, fazer um teste, né? No que ficou conhecido como Guerra Civil Espanhola, onde a gente vai ter aí uma guerra, né? Entre as pessoas que não queriam regime totalitário na Espanha e a galera que queria, né? E o Hitler apoiando isso tudo, junto com o Mussolini e os outros totalitários, como Franco, Salazar e assim por diante, tá? Em 1936 a gente tem a remitalização da Renânia. Renânia é uma região importante, tá? Da Alemanha. E a gente vai ter, então, essa região tendo um composto, né? Sendo composta por um exército muito grande, cada vez mais crescente nesse contexto, tá? Em 1931 a gente tem o Antlus, né? O Antlus, que é a União Territorial Política Bélica da Alemanha com a Áustria. A Áustria aí que a gente já viu nas últimas aulas, né? De Primeira Guerra Mundial, né? Até na própria aula de nazismo, né? De ascensão do nazismo, tu fala desse Antlus, né? Onde a gente vê que a Áustria, ela tem uma população germânica, né? Que quer, sim, ser controlada pelo Hitler, que quer estar nesse contexto nazista. E a gente vai ter, então, essa anexação territorial da Áustria. E os países em volta estão ficando assim, caraca, velho, que doideira é essa? Tô ficando com medo. Inglaterra com medo, França com medo, a Alemanha tá crescendo demais. Ao longo da década de 30, a Alemanha vai crescendo muito, né? E os países vão ficando com medo, né? Com medo dessa nova potência, né? Com medo desse regime totalitário se expandir pelo mundo. Imagina se isso chega aqui, no meu país. Não, a gente tem que começar a frear, né? A gente tem que frear o bigodinho. O que a gente vai fazer? Em 1938, a gente vai, então, fazer uma conferência. Uma conferência na Alemanha com o bigodinho, né? Então, a gente vai ter a reunião aí de Inglaterra e França com a Alemanha. E eles vão conversar assim, ó, Hitler, o que que tu quer? E o Hitler vai falar, eu quero dominar tudo. E aí, não sei, desculpa, perdão aos alemães. Eu não sei nada de alemão. E aí, o Hitler vai falar, eu quero dominar tudo, né? E aí, eles vão falar, não, tudo não pode, né? Então, vamos fazer o seguinte, a gente cede, a gente aceita que você tome os sudetos. E fica por isso, né? Então, Inglaterra e França aí, numa política de apaziguamento, tentando dar um pouquinho de brecha pra Alemanha, pra ver se a Alemanha se contentava e parava de se expandir, tá? E aí, o Hitler vai anexar, né, essa região da Tchecoslováquia, que é o país dos sudetas, tá? Que vocês estão vendo nesse mapa aqui, beleza? Em outubro de 1938, começa, então, a anexação dos sudetos. Em março de 1939, a Tchecoslováquia inteira seria, então, adquirida aí, digamos assim, pelo Hitler, anexada ao Hitler, tá? À Alemanha. O que que vai acontecer? O Hitler se contentou com os sudetos? Não, né? E a gente vai ter, então, uma falha dessa política de apaziguamento. Mas, Bruno, como é que eles estão compactuando com o inimigo? Inglaterra e França não são contra o totalitarismo? São. Eles têm medo, né, dessa ascensão nazista. Mas, né, eles tentaram fazer uma política aqui de apaziguamento pra ver se parava a situação, né? O que que vai acontecer? Em agosto de 1939, já preparando para um conflito, tudo que o Hitler quer é uma guerra, né? O Hitler quer testar... O Hitler sabe, né, na real, o Hitler já testou, né, suas armas, já testou seu exército na Guerra Civil Espanhola. Ele sabe que o exército dele é forte. Ele sabe que ele tem armas muito poderosas, né? E o Hitler, então, em 1939, vai assinar, né, nesse contexto de tensões pré-guerra, um acordo com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é o Acordo Ribbentrop-Molotov, né? O que que é o Acordo Ribbentrop-Molotov? A Alemanha olha pra Rússia, né, pra União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e fala assim, ô, meu querido, vamos fazer o seguinte, eu não quero me ferrar em relação a ti. Eu imagino que tu também não queira, né? Então, vamos fazer o seguinte, a gente assina um tratado de não agressão. Eu não bato em ti, tu não bate em mim, a gente fica de bem, né? Eu posso continuar me expandindo aqui, tu se expande aí, eu sei que tu quer expandir o teu socialismo, eu não gosto de ti, não gosto de socialismo, nós somos super, né, nacionalistas de direita, somos super nacionalistas capitalistas, a gente não gosta de vocês, mas a gente vai deixar vocês fazer as coisinhas de vocês, aí vocês deixam a gente fazer as nossas coisinhas aqui, a gente tá tudo de bom. E aí o Stalin vai falar, beleza, é nóis. E aí a gente vai ter a assinatura do Tratado Ribbentrop-Molotov, né? E aí eles vão ficar de bem, né, e cada um expandindo da sua maneira. O que que vai acontecer? A gente tinha uma cláusula secreta nesse tratado, né, que falava o seguinte, a Alemanha vai conquistar uma parte da Polônia, e a Rússia, né, a URSS, vai conquistar uma parte da Polônia também. Eles dividiram a Polônia, né, como cláusula secreta do Tratado Ribbentrop-Molotov. Inglaterra e França, com muito medo dessa ascensão nazista, com muito medo agora da Rússia não fazendo oposição à Alemanha, da Rússia fazendo um pacto de não agressão, a Inglaterra e a França já se preparando para a eclosão da guerra. Porque sabia que isso ia acontecer uma hora ou outra, tá? Em setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. É o estopim. Nós, França e Inglaterra, não podemos deixar isso acontecer. Como nações, aí em segundo, terceiro lugar, quem sabe aí no mundo, né, como nações muito fortes, potências industriais, comerciais e capitalistas, não podemos deixar o mundo ver isso acontecer. Não podemos deixar o mundo ver que a Alemanha é mais forte que a gente. Então a gente vai se opor a essa situação. Nós não queremos uma superpotência crescendo na Europa que não seja a gente. Então a Alemanha e França vão declarar guerra à Alemanha por ter invadido a Polônia, por estar com tendências expansionistas muito fortes, essas tendências prussianas. E quem viu a aula de unificação alemã sabe o que significa. E é isso, gente. Esse é o início do conflito e esse é o início da Segunda Guerra Mundial. Hitler querendo expandir, Inglaterra e França não gostando. E a gente vai ter, então, a declaração da guerra. Beleza? Mas, Bruno, e o Japão? E a Itália? Onde que entram esses países no conflito? Então, a gente tem, como eu falei pra vocês já nas últimas aulas de ascensão de fascismo e nazismo, esses três países, eles estão juntos, né? Eles estão aí unidos no que ficou conhecido como Eixo. O que é o Eixo? O Eixo é a união de Japão, Itália e Alemanha. Três países muito fortes, três países totalitários, tá? O Japão, por sua vez, é interessante a gente ver que o Japão já tinha começado a guerra antes, né? O Japão já estava começando a invadir a Manchúria no início da década. Em 1931, o Japão invade a Manchúria. Em 1933, ocupa essa região. A China começa a ser controlada por esse país, né? E a China vai, então, sofrer com esse imperialismo totalitário japonês, tá? Então, é interessante a gente ver que do outro lado do mundo, lá na Ásia, lá no Pacífico, o Japão já está começando também a sua expansão. E a gente vai ter exatamente assim o conflito, né? Na Europa, a Alemanha anexando tudo que ela vê pela frente. Na Ásia, o Japão anexando tudo que ela vê pela frente. E a Itália? A Itália é fraquinha, tá? A Itália não vai conseguir anexar muita coisa, beleza? Mas está dada a largada. França e Inglaterra não deixarão a Alemanha anexar mais um território sequer. A guerra está declarada. Vejo vocês no próximo episódio.